Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O ano de 2017 terminou com um superávit comercial de 67 bilhões de dólares. Esse é o maior valor atingido desde o início da série histórica, em 1989. O superávit significa que, em 2017, as exportações, que foram de 217,7 bilhões de dólares, superaram as importações de 150,7 bilhões de dólares. O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Abrão Neto, comentou esse resultado. Em síntese, a conclusão é que a balança comercial teve um desempenho contundente em todos os seus fundamentos, ou seja, saldo, exportações e importações. O superávit recorde de 67 bilhões de dólares é seguramente o elemento mais vistoso da balança comercial de 2017 e tem uma importância muito grande, porque contribuiu para o aumento, para o crescimento da economia brasileira no ano e também para a melhora das nossas contas externas. E a agropecuária foi um dos destaques da economia brasileira em 2017. Um balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura mostra que a safra de grãos foi de 238 milhões de toneladas, o que pode ser considerado uma super safra. O valor disponibilizado para o crédito rural na safra 2017-2018 foi de 188 bilhões de reais. Já o programa de modernização da frota de tratores e máquinas agrícolas passou a contar com mais de 9 bilhões de reais, aumento superior a 80% em relação à safra anterior. A avaliação do Ministério é de que o setor agrícola desempenhou o papel decisivo na redução da inflação, além de contribuir para a retomada do crescimento econômico do país. O INSS estendeu até 28 de fevereiro o prazo final para que aposentados e pensionistas façam a comprovação de vida. Quem recebe o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético deve provar que está vivo todos os anos. Na rede, lendo um livro e bem descansada. Dona Marieta conta que já compareceu ao banco, apresentou documentos e cadastrou uma nova senha para receber o benefício do INSS. Por isso, a aposentada está tranquila. Não corre mais o risco de ter o pagamento interrompido. Eu tomo muito remédio, aí tem que ter o dinheiro para comprar o remédio, né? Por isso que eu tenho todo o interesse de deixar a minha aposentadoria bem clara. Se a gente faz o cadastramento, dá um sinal de vida que está vivo, né? Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 28 milhões foram ao banco e realizaram a comprovação de vida. Mas ainda faltam cerca de 6 milhões de pessoas. E para dar uma chance aos atrasados, o INSS esticou o prazo, que agora vai até 28 de fevereiro de 2018. O aposentado ou pensionista precisa comparecer ao banco em que recebe o benefício, levando um documento com foto. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de saúde, pode fazer tudo por meio de um procurador. O procedimento é obrigatório. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter o pagamento suspenso. Já está valendo desde 1º de janeiro o valor do novo salário mínimo. De acordo com o decreto assinado pelo presidente Michel Temer em 29 de dezembro, no último dia útil de 2017, o piso nacional passou para R$ 954, um aumento de R$ 17. Aproximadamente 45 milhões de pessoas recebem um salário mínimo no Brasil. O reajuste do salário mínimo é calculado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor e NPC do ano anterior, no caso o de 2016, e de acordo com o resultado do PIB de dois anos antes. Mais investimentos para obras de coleta e tratamento de esgoto e abastecimento de água. Cerca de 20 cidades brasileiras vão receber recursos previstos no programa Agora é Avançar. O programa retomou mais 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Os contratos assinados liberam cerca de R$ 950 milhões em financiamentos para obras de saneamento ambiental em mais de 20 municípios de quatro estados, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os recursos são do FGTS e vão ser usados principalmente em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento. São mais de R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões em vários estados do Brasil. E no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos. Que nós tenhamos um pensamento avançado cada vez mais nessa questão do saneamento no Brasil para que a gente possa sair dos índices ainda muito baixos em diversas regiões brasileiras para que nós possamos, ou através das próprias companhias de saneamento, ou através de parcerias e concessões que nós possamos cada vez mais investir no saneamento no Brasil. Os contratos foram firmados entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as companhias de saneamento dos quatro estados. Com essas contratações, o banco fecha o ano com quase R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões de financiamentos ao setor de saneamento em todo o país. Todos nós sabemos que um dos maiores problemas na qualidade de vida, sobretudo dos mais pobres, é o saneamento. Por isso, essa retomada significa mais um passo muito forte. É um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.